Olá, bem-vindos ao site Tendência. Tô aqui no bairro Indianópolis, na Lagoa da Custódia, onde tem um pôr do sol lindo, que já aconteceu, mas quem quiser conferir, fica aqui no bairro Indianópolis, em Tramandaí. Tem uma pracinha, um bairro familiar, tem espaço pras crianças, vale a pena, já vim aqui com a minha família. Se quem quiser fazer um piquenique, trazer os amigos, fica a dica. Hoje trago novidades, dia 20 de janeiro, vai acontecer a primeira Feira Vegana de Embé, que vai ser no estacionamento das farmácias associadas, ali na Avenida Paraguaçu, 1293. Vai ser 20 de janeiro, começa a 1 da tarde, vai até umas 8 por aí. E além de artesanato, claro que tem garrafa, copo, canudo, tudo reutilizável. É uma feira sustentável, então vamos evitar gerar muito lixo também. Quem puder levar a sua própria sacolinha ecológica, leva o próprio copo para evitar gerar lixo também. Coisas do tipo, vamos todo mundo se ajudar, né? Então, vai ter também produtos naturais, opções crudívoras, para quem não sabe, são opções veganas, só que de alimentos crus. Opção sem glúten, pão, bolo, salgado, doces, açaí e tudo mais. Dia 20 de janeiro, no estacionamento das farmácias associadas em Embé. Dia 18 de janeiro, vai ter o Estação Verão Sesc, Dia da Inclusão, na Avenida Beira Mar, Estação Verão, em Capão da Canoa. As atividades são, oficina de skate adaptado, brinquedos adaptados, banho de mar acessível, bicicletas adaptadas, bate-papo com Laura Patron, vivência de esportes paralímpicos, oficina de educação ambiental e caminhada às cegas. Vai ser dia 18 de janeiro, das 9 às 16, em Capão da Canoa. A programação de verão de Embé OAB começa às 9 horas, com abertura do evento, com credenciamento e entrega de brinde aos advogados. Às 9 horas também tem torneio de vôlei integrativo, dupla ou quarteto, e será definido no local conforme número de inscrições. Das 9 às 17 tem exame com a equipe de saúde da CAA-RS. Das 9 às 17 também tem atividade com o Sesc, brinquedo para as crianças e aula de ginástica e pilates. Para o pilates são 15 integrantes por turma, e será uma turma pela manhã e outra pela tarde, e interessados devem se inscrever no local. Às 11 horas tem mateada jurídica, com o palestrante doutor Ricardo Hermani e as mediatoras doutora Caterine Rosa, Josiele Melo Guimarães e Roberta Pitréz, com o tema Combate à Violência Doméstica, a Força Lilás. Para a mateada é importante levar erva, cuia, bomba, e a água quente vai ser cortesia da erva mate serena. Às 15 horas tem aula de ritmo com a Escola de Dança e Equilíbrio, às 17, o encerramento, com o show de MPB, e vai ter ainda uma sessão de duas horas de frequência eletromagnética, amostra de auriculoterapia e acupuntura sem agulhas. Tudo isso vai acontecer na Avenida Beira Mar, entre as guaritas 133 e 134, junto à tenda do Sesc, em Bé. Dia 18 do 1. É isso! Com o dia encerrando com esse crepúsculo lindo atrás de mim, eu também encerro esse vídeo, e a gente se vê semana que vem. Beijo! Tchau! 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 Tchau!